A Gaita Velha 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 Tchau, tchau Salve o povo de Congo Eu não paro de sonhar E alguma coisa me diz Pra mim ir num saravá Procurei uma terreira E fui na manhã na de Oxum Apiei o meu carna Só escutei o zonzo Era um tal de Pai João Que ali estava maixando O índio velho encarnou em mim E eu já saí o corpo avião Meus olhos escureceram E eu não enxerguei mais nada Me disseram os preto reio Que a corrente tá formada Tava formada a corrente Na terreira de Oxum E eu no meio saravando Tirando meu cutufum Trouxeram a tal de Marafa E deram pra eu beber E com arro de Guiné Se atracaram a me benzer E lá num canto a preta velha Fazendo a defumação E eu no meio corcoi E no com o espírito do Pai João Fizeram um ponto de fogo Pro Pai João me deixar E me deram sete passes Com a mãe e a mancha Eu dava pulo pra cima E bati os pés no chão Eu corcovia lá mais Do que outro redomão Foi aí que abaixou Paixão gola da pedreira E fechou todo o meu corpo Pra tirar toda a tranqueira Me taparam de pipoca Foi aquela polvadeira Me botaram lá no chão E fiquei a semana inteira Quando o santo foi embora Eu não podia nem falar Me trouxeram mais Marafa Para eu me acalmar Eu dei de rédea no cavalo Para a casa eu vou rumar Mas outro dia eu volto Pra dançar no Sarabá Mas outro dia eu volto Pra dançar no Sarabá Mas outro dia eu volto Pra dançar no Sarabá Oh, Pedro Velho Me ajuda, Pedro Velho Eu vou agora no senhor, né, Pedro Velho Eu tô precisando uma ajuda E eu tenho certeza que o senhor vai me ajudar, né, Pedro Velho Vai melhorar as coisas, né Sarabá 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 Vou tirar todas as quinzinhas Vem aí Sarabá Salve, paixão Salve, ô bom, Maria Rosa Salve todo o povo de Umbanda Sarabá, manhã Sarabá Agora você vai ver E vai melhorar Vai melhorar É bem assim, meus amigos Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba Todo dia acontece A noite é seu amanhece Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba É na sala ou na cozinha Todo dia tem festinha Bobeou a gente pimba Sempre fui tão controlado Apesar de ocupado Não faltava um compromisso Hoje eu vivo enrolado Ando tão desanimado E faltando o serviço Eu estou desconfiado Que tomei café coado Preparado com feitiço Ela me deu um abraço Nem me lembro do cansaço Qualquer dia eu morro disso Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba Todo dia acontece Se anoite é seu amanhece Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba É na sala ou na cozinha Todo dia tem festinha Bobeou a gente pimba Lá em casa é assim Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba Todo dia acontece Se anoite é seu amanhece Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba Todo dia acontece Se anoite é seu amanhece Bobeou a gente pimba Meus amigos estão dizendo Que eu vou acabar morrendo Deste mal que não tem cura Mas eu tomo gatoaba Como ovo de codorna Mocotó e rapadura Bateria carregada Eu compro minha jornada E desmaio no sofá Quando é de madrugada Minha feitiça é amada Volta pra me acarinhar Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba É na sala ou na cozinha Todo dia tem festinha Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba Bobeou a gente pimba É na sala ou na cozinha Todo dia tem festinha Bobeou a gente pimba É na sala ou na cozinha Todo dia tem festinha Bobeou a gente pimba É na sala ou na cozinha Todo dia tem festinha Bobeou a gente pimba Pimba Deixa eu sapequinha Deixa eu sapecar Deixa eu acender o fogo Pra te amar Deixa eu sapequinha Deixa eu sapecar Deixa eu acender o fogo Pra te amar Deixa eu maquiar o rosto E minhas unhas pintar Comprar um vestido novo Pra doer no seu olhar Quando me encontrar na rua Não me diga palavrão Seja mais bem educado Só me chame de paixão Deixa eu sapequinha Deixa eu sapecar Deixa eu acender o fogo Pra te amar Deixa eu sapequinha Deixa eu sapecar Deixa eu acender o fogo Pra te amar Deixa eu sapequinha Deixa eu sapequinha Deixa eu acender o fogo Pra te amar Deixa eu sapequinha Deixa eu sapequinha Deixa eu sapequinha Deixa eu sapequinha Deixa eu acender o fogo Pra te amar Vou fazer tua comida E também lavar a roupa Mas o que mais gosto mesmo É beijar a sua boca Deixa eu dormir contigo Te ensinar a fazer amor Mas me pague com carinho Não maltrates por favor Deixa eu sapequinha 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 Deixa eu acender o fogo Pra te amar Deixa eu sapequinha 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 Deixa eu acender o fogo Pra te amar Deixa eu sapequinha, deixa eu sapecar, deixa eu acender o fogo pra te amar. De tantas coisas que eu já possuí, as minhas contas já foram perdidas De tantas coisas que eu já possuí, as minhas contas já foram perdidas Só uma delas carrego comigo, que eu considero a coisa mais querida Só uma delas carrego comigo, que eu considero a coisa mais querida Ai, ai, esta relíquia não dou pra ninguém Minha gaitinha de duas conversas, só eu que sei o valor que ela tem Ai, ai, esta relíquia não dou pra ninguém Minha gaitinha de duas conversas, só eu que sei o valor que ela tem Minha gaitinha de duas conversas, só eu que sei o presente de um amigo meu Minha gaitinha de duas conversas, só eu que sei o presente de um amigo meu E o valor que ela tem Essa gaitinha tem me acompanhado pela campanha e pelos capitais Esta gaitinha tem me acompanhado pela campanha e pelas capitais Carrego ela com muito carinho, quem me deu esta não vai me dar mais Carrego ela com muito carinho, quem me deu esta não vai me dar mais Ai, ai, esta relíquia não dou pra ninguém Minha gaitinha de duas conversas, só eu que sei o valor que ela tem Ai, ai, esta relíquia não dou pra ninguém Minha gaitinha de duas conversas, só eu que sei o valor que ela tem Ninguém calcula o amor que eu tenho por esta gaita o meu maior troféu Ninguém calcula o amor que eu tenho por esta gaita o meu maior troféu Aqui na terra foi purificada para seguir comigo para o céu Aqui na terra foi purificada para seguir comigo para o céu Ai, ai, esta relíquia não dou pra ninguém Minha gaitinha de duas conversas, só eu que sei o valor que ela tem Ai, ai, esta relíquia não dou pra ninguém Minha gaitinha de duas conversas, só eu que sei o valor que ela tem Irmã de duas conversas, só eu que sei o valor que eu tenho всё Irmã de duas conversas, só eu que sei o valor que ela tem É que tipo de fé se sozinha jovem Minhaأن 주세요 Ano na terra foi purificada para ir na terra, mas eu que sei o dor de mim Tô de cara amarrada contigo Tu nem sabes o quanto chorei Tu chegaste com cara de amigo Te dei meu abrigo e com paixão te amei Não pensava que fosse traiçoeiro O carinho que levas pra mim Quando deito no meu travesseiro Que sinto tão cheiro, te digo assim O meu coração foi empilado no laço do amor O outro acontece mania das agentes Deixou o meu peito chorando de dor O meu coração foi empilado no laço do amor O outro acontece mania das agentes Deixou o meu peito chorando de dor O meu coração foi empilado no laço do amor O outro acontece mania das agentes Deixou o meu peito chorando de dor O meu coração foi empilado no laço do amor O outro acontece mania das agentes Deixou o meu peito chorando de dor Me largaste solita no rancho Como coisa de cachorro magro Satisffeito do que já queria Se foi a alegria buscando outro afago E a traição de um amor caboteiro Esta China não pode esquecer Mesmo que tu me digas agora Que sofres e choras sem meu bem querer O meu coração foi empilado no laço do amor O outro acontece mania das agentes Deixou o meu peito chorando de dor O meu coração foi empilado no laço do amor O outro acontece mania das agentes Deixou o meu peito chorando de dor O meu coração foi empilado no laço do amor O outro acontece mania das agentes Deixou o meu peito chorando de dor O meu coração foi empilado no laço do amor Com as tropatas e maniadas do jeito Deixou o meu peito chorando de dor Eu andei muito sozinho sofrendo barbaridade Querendo esquecer a China que me deu tanta saudade Me empretei por este mundo igual cachorro sem dono Chorei um mar de tristeza, botei a vida em braveza Pra fugir desse abandono Essa ginoca é tão arisca que foge da pista suando o cambote Não quer parar a madrugada comigo grudada a dançar o chote Essa ginoca é tão arisca que foge da pista suando o cambote Não quer parar a madrugada comigo grudada a dançar o chote Mas quem já sofreu de amores não esquece um só momento Fica andando sem destino que nem pandorga no vento Eu voltei pra junto dela igual o pinto pro ovo Grudei que nem carrapato como quem gosta do prato E manda vir tudo de novo Essa ginoca é tão arisca que foge da pista levantando a poeira Não quer parar a madrugada comigo grudada a dançar o chote Essa ginoca é tão arisca que foge da pista levantando a poeira Não quer parar a madrugada comigo grudada a dançar o chote Esta ginoca é tão arisca que foge da pista levantando a dançar o chote Esta ginoca é tão arisca que foge da pista levantando a dançar o chote Esta ginoca é tão arisca que foge da pista levantando a dançar o chote Se o índio não for treinado no corgo e a doce arroga É mulher que não se acanha e não aceita desaforo E eu voltei pros braços dela e vou viver grudado nela Que nem cabelo no coro Essa ginoca é tão arisca que foge da pista que nem redomão Não quer parar a madrugada comigo grudada a dançar o chote Esta ginoca é tão arisca que foge da pista que nem redomão Não quer parar a madrugada comigo grudada a dançar o chote Não amou que sempre doem, não tá morto quem peleia E eu vou tomar esta China de furo, sangue na veia Vou trazer de rédeas curtas e esporas bem afiadas Pra que ela saiba quem manda e não me saia de banda Não amou nada corgo viada Essa ginoca é tão arisca, só entra na pista me paga dando fita Só quer parar a madrugada comigo grudada a dançar o chote Só quer parar a madrugada comigo grudada a dançar o chote Essa ginoca é tão arisca, só entra na pista me paga dando fita Só quer parar a madrugada comigo grudada a dançar o chote Essa ginoca é tão arisca, só entra na marrita Essa ginoca é tão arisca, só entra na pista me paga dando fita Só quer parar a madrugada comigo grudada a dançar o chote Essa ginoca é tão arisca, só entra na pista me pagaус em Essa ginoca é tão arisca, só entra no 풀ada... Você quer Denis Mar del vaio no futuro é só Essa ginoca é tão arisca, só entra na pista me paga Eza ginoca é tão … Só quer que ela serique, só entra na pista me paga Amém Quando estou viajando, cruzando campos e serras Meu coração se alegra, se passou por minha terra O rincão é mais florido, a natureza é mais bela Gosto de minha querência, por ser risonha e florida Onde vivi em criança, a minha infância querida Não sairei minha lembrança, aquela gente amiga Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva Vida triste ou vida alegre, a vida do cancioneiro Sorrindo às vezes com água, cantando com desespero Bebendo o frescor das águas, do nosso chão brasileiro Sendo triste ou sendo alegre, eu adoro minha lida Cantando que conheci, a minha prenda querida Viverá sempre comigo, o resto de minha vida Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A saudade doeu, 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 ai, ai Quase me matou, 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 matou Meu coração doeu, 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 ai, ai Pelo teu amor, seu amor foi sonho acordando em minha vida Por isso eu suponho que a sua despedida é coisa passageira Você vai voltar pra mim E de qualquer maneira vai me amar até o fim E de qualquer maneira vai me amar até o fim A saudade doeu, 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 ai, ai Quase me matou, 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 matou Meu coração doeu, 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 ai, ai Pelo teu amor Hum, como a saudade dói A saudade doeu, 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 ai, ai Quase me matou, 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 matou Meu coração doeu, 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 ai, ai Pelo teu amor, o pranto do meu rosto não é só por fingimento Você me deu desgosto, me deixou no sofrimento O seu amor foi laço que laçou meu coração Não sei mais o que faço pra esquecer sua ingratidão Não sei mais o que faço pra esquecer sua ingratidão A saudade doeu, 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 ai, ai, ai Quase me matou, 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 matou Meu coração doeu, 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 ai, ai, pelo teu amor A saudade doeu, 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 ai, 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 ai Quase me matou, 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 matou Meu coração doeu, 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 ai, 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 pelo teu amor Amor Esta vai pra ti, meu querido pai Meu velho peão largado Que nunca negou a sina De ser flor de assanhado Por fandango, canha e china Conhecedor do riscado Entrava em qualquer pipoca Para o surumbo empesado Por retosso com a chinoca Eu fui seguindo no posto O resto das suas botas Por isso é que eu também gosto De tudo que o velho gosta Eu fui seguindo no posto O resto das suas botas Por isso é que eu também gosto De tudo que o velho gosta Jogo do osso entreveiro Uma cadeira de truco Um chão batido e um candeiro Pra dançar o suco, suco Cambicho, fim de semana Rabicho de pega, pega O xixu no querumana E o namo nas macegas Eu fui seguindo no posto O rastro das suas botas Por isso é que eu também gosto De tudo que o velho gosta Eu fui seguindo no posto O rastro das suas botas Por isso é que eu também gosto De tudo que o velho gosta Aquela paixão baguola Que nunca teve sossego De repente nos piada Corpo a corpo nos pelemos O velho que tem razão Bom mesmo é se encambichar Não há quem não queira não Uma sarda pra se coçar Eu fui seguindo no posto O rastro das suas botas Por isso é que eu também gosto De tudo que o velho gosta Eu fui seguindo no posto O rastro das suas botas Por isso é que eu também gosto De tudo que o velho gosta Eu fui seguindo no posto Amém Nasci lá no interior Sou simples barbaridade Sou feito um cavalo chucro Sem registro e sem idade Sou filho daquela gente Que não tem tempo de ser feliz Do pago em que fui criado Trago no peito a raiz Do pago em que fui criado Trago no peito a raiz Por ser um pouco cigano Não tenho morada certa Fiz do mundo meu destino Do céu a minha coberta Sou livre por natureza Igual correnteza de um encarapé Meu coração é uma estrada Que me leva onde eu quiser Meu coração é uma estrada Que me leva onde eu quiser Que me leva onde eu quiser Desde viagem Desde viagem Desde viagem Que o mundo é uma estrada Que o mundo é melhor escola Tenho sina de galerio E um sentimento paixola Do amor Do amor pra qualquer China Lá do céu Lá do céu me convidar Me dá licença que eu estou chegando Eu sou ladro Eu sou ladro do rio grande Terra hospitaleira Sou chucro da querência Sou chucro da querência E um fone Eu sou ladro do rio grande Eu sou ladro do rio grande Os arbombacha, tomas de marrão É uma tradição Do meu rio grande amado Sou afamado nos bailes de rancho E mesmo com carancho Sou bem recebido Se pego numa gaieta E começo a tocar Eu sei como deixar Um baile divertido Se houver encrenca e venha pro meu lado Tô sempre preparado e não fujo da raia Já fiz muito valente sair porta fora Escondendo a despora do rabo de saia Acho bonito um baile de galpão Levantar feira no chão, no chate afigurado Usar bombacha, tomar chimarrão E honrar a tradição do meu Rio Grande amado Usar bombacha, tomar chimarrão E honrar a tradição do meu Rio Grande amado Meu coração é como este Rio Grande Aperto para todos que quiserem entrar Porém se algo machina me fizer proposta Lido logo a resposta pra não se enganar Não me demora que por estes pagos Não estou acostumado longe do rincão Mas se quiser garupa, o meu cabelo aguenta E vai de contrabando lá pro meu galpão Acho bonito um baile de galpão Levantar feira no chão, no chate afigurado Usar bombacha, tomar chimarrão E honrar a tradição do meu Rio Grande amado Usar bombacha, tomar chimarrão E honrar a tradição do meu Rio Grande amado Acho bonito um baile de galpão Levantar feira no chão, no chate afigurado Usar bombacha, tomar chimarrão E honrar a tradição do meu Rio Grande amado Usar bombacha, tomar chimarrão E honrar a tradição do meu Rio Grande amado Ando a galope do vento Cruzando pampa enorme Sou a coxilha de dorme Solita no descampado Sou um mugir triste e dogado Endorro mudanças aguardas Sou noites em luaradas Neste meu chão colorado Saí das entranhas da terra Sou um pouco de areia lana Ouço uma voz que me chama Quase em silêncio profundo Sou o velho sonho oriundo Dos tempos da mocidade Sou lasca de uma saudade Que vem lá do fim do mundo Sou alma perdida que habita O silêncio desta pera Sou cantoria dos cuares No horizonte que se esteia Sou minuando que já reia Na fúria dos temporais Sou canto dos partiçais Que nos vens de chineteia Sou batalhas guaraníticas Sou flecha, lança e tacapes Sou guaranicha ruotapes Sou visão, sou visageiro Sou picuma de canjeiro Sou picuma de canjeiro Sou agouro dos pelinchos Sou peleia de bochinchos Do meu pago missioneiro Sou os versos dos poetas De pura cepa crioula Sou o canto triste da rola Cantando no meu rincão Sou gaúcha, sou gaúcha Meu irmão, a mulher que canta triste Sou a tradição que resiste Laçaços da evolução Sou filha do vento chucro Sou neta da ventania Meu grito se ouve ao longe Nas canhadas e cernias Sou o sangue do gaúcho Nesta minha terra bravia Sou o canto triste do Anguera Sou a própria filosofia Inscrição e cruza Opense Empréstimo